A água tem um poder muito grande para dissolver as coisas, sal, açúcar, suco de frutas e muito mais. Chamamos a água de solvente, pois ela dissolve muita coisa. Mas o azeite e o óleo não conseguem se dissolver na água e tudo o que não se dissolve na água não se mistura com ela, como azeite e o óleo. Olho na água. Porque o mundo precisa de água.